Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo de Amor é do Warfare, eu quase falei World of Warfare, enfim, é muito, ai Warfare na vida, mas enfim, estamos hoje aqui com M1A1 Abrams, galera, exatamente, estamos aí com o Abraão, tamo de Abraão, ai, olha ele, ae, ô Mureka, Faker, rapaz, isso ai, vamos trazer a fichazinha dele, a corrente, ô, que porra merda é essa, eu sei essa porra, mas beleza, vamos ver, não sei o que vocês, é o busso ativado, mas tudo bem, vamos, olha com o Abraão, vamos, então vamos, upgrade, canhão de 120mm, vocês podem já ter notado aqui, temos munições de hit, essa primeira, eu tenho que trocar munição logo de cara, né, assim que puder, tem bastante coisas aqui, é, caramba, dá bastante dinheiro e experiência as partidas, é interessante isso, é, acho que é só um bônus mesmo pra galera poder conhecer o jogo, ter um negócio, assim como eu ganhei todos os tanques aqui do nada, Heavy Common, ah, Heavy Common, essas coisas aqui, é o upgrade de blindagem, galera, rule modifiers, é, só bem algumas coisas ali, Perde ou, perde-se outras, eu não entendo, eu vou ler daqui o melhor, eu vou mais pra frente, vai ter, quando o jogo de fato lançar, é, Tusk, Era and Cage Package, olha, é muita coisa, era, não sei o que é era, vou pesquisar bastante coisa mais pra frente, vou poder estar explicando pra vocês, Tier 8 são os tanques mais modernos, então como vocês devem ter visto lá, APS, Provider Automatic Countermeasures Against Unlimited Anti-Tank Guided Missiles, Cannot Be Actived, Olha o famoso APS aqui que eu falei, no vídeo lá, que realmente salvou minha pele, lá do, no T-90 lá, é, Countermeasures, né, Contra medidas contra Missiles Anti-Tank, moleque, eita, cruzão, tá achando que esse é, aí, muito OP, velho, Mas é isso galera, vocês conhecem o Abraão, vamos falar um pouco da história do Abraão, cadê, que nomes e dealers, Wolfny, tá aí, A história desenvolvida pelos Estados Unidos é lógico, this main battle tank was created as an update to the M1 Abrams, Obviamente, né, Abrams M1A1 é um update, offering an enhanced manoeuvrability and protection, ou seja, oferecendo bastante manoeuvrabilidade e proteção, Com aproximadamente 6M1A1 produzidos entre 86 e 92, ele se provou que isso é uma escolha bem popular, com bastante, it's, 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 it's operated all over, com operações, né, ou seja, com outros países, não só americano, que os operam por todo o mundo, com extensiva, eh, fiz de, de, de serviço, esse veículo tem o seu, Primeiramente, ele teve seu primeiro combate em Western Asia, ou seja, na Ásia, não sou exatamente onde, se alguém puder me falar exatamente onde foi, ou também, cara, eu tô perdidão, né? Você sabe que eu não sou um Draco, rapaz, é um Draco, não sou muito conhecedor de histórias de combate, mas chega de papo, Battle PvP, vamos ver o que o Abraão é capaz de fazer com seus 120 milímetros, ele tem um canhão de 120 milímetros, como eu falei, 468 de dano, normalmente, penetração 470 milímetros, e cruzão, exatamente, e o T90, ele dá muito mais dano, 547, e penetra, não deu pra ler, droga, quem conseguiu ver, viu. Cara, realmente, eu tô impressionado, pô, fiquei bem feliz de ter todos os tanques, assim, liberados de Xeroe, pra poder mostrar pra vocês, são tanques da era atual, galera, são tanques da era atual, o T90, M1x1, Leopard 2x5, entre outros aí, a Paladin também, como artilharia, são tanques da era atual, é muito bacana isso. E, porra, aquela parada lá, porra, a APS, velho, caralho, tem 3 mil de vida essa porra, tem muito HP essa porra do Abrams, cara. Eu vou pra, eu vou ali pro meio, que eu sempre vou ali pro meio desse mapa, e é sucesso. Panzer, Panzer H2000, é martilharia. Caramba! Será que vai ser um dos melhores tanques do jogo, Abrams? Com certeza é, historicamente, sim. O Abrams sem update, foi 1845, com update em 3058. Caramba, quase 300 de HP aí, filho. Sem quebrar o tanque, faz favor, Dennis. Obrigado. É malandro, ó, quebra a árvore, passa por dentro dela e tudo, o bichão é foda mesmo um XM8 aqui atrás eita rapaziada o bichão é tão alto que essa parte do rio aqui, ele nem submete tanto assim agora acelera aí, é, faleceu o motor vai, acelera, acelera, acelera aí rapazi, caralho, tem um cara com abelance, um opelite maior ainda, com 3.165 munição AP e hit com o Leo 2x5 aí, fala leonoid acho muito fã do Leo Paz, cara, acho muito foda, tem que lhe punger vamos lá inimigos expotados a red leozão, eita porra, peraí, se eu for por fora, posso ser expotado, o que não é legal como é que tá essa vida aqui, a galera já virou ali eita, eita, eita o cara tá pegando fogo ali, o XM8 tá em chamas, estava em chamas perdeu orgulha pra porra, vou dar a volta pode não ser melhor coisa a se fazer, mas vou dar a volta Patrick, o Patrick não para de latir, o Patrick pra quem não sabe, o Patrick aqui em casa é Tilco, então Tilco sabe né, a gente já conhece o detalhe, tem o Patrick pensando em casa da BTF também é uma mulher, os apelidos estão ótimos aí até então não fui detectado, vou ser detectado em breve assim que eu terminar essa corrida aqui até o T90 já mais fudido do que o Abraão e não gostei como ai filho, deu mole ai ó, botou a lateral esporte toda pra mim ai puta, nem porque eu tomei nele ah, ta pegando, eu vi onde você atirou filho da puta e não gostei caralho, to tomando tiro porra ah não, to todo de lado ah, to tomando tiro de todo mundo é galera, faleci vacilei vacilei pra porra ele não leva tiro é, não deu nossa, vacilei demais vacilei demais nossa senhora vamo pra outro gameplay que é melhor que a gente faz segura aí que é nóis meu irmão, eu preciso representar com o Abraão rapaz, to precisando representar com o Abraão ta brabo o negócio pô, e aqui nem lembro pra onde eu tenho que ir olha a sombra do dronezinho ali preciso representar com o Abraão, mano ta brabo aqui to desconhecido dos parados tá brabo aqui vamo lá vamo lá fala que é nóis esse tanquezinho aqui é chato tem pouca vida, né contra bem garotã que ele é chato né, contra a filharia esse mapa tem muita pedra aí tá muito parado assim eu fico feliz a mãe da torre, a velocidade da torre gira nossa vamo lá dá uma volta aqui esse mapa me permite aqui sobe filhão sobe põe a primeira aí vamo que vamo vamo galera, muita dificuldade minha aqui é saber locais de caralho minha grande dificuldade galera é poder é descobrir locais pra poder onde atirar onde eu caralho, atiraria caiu na minha frente e não para de cair é muito saber os meus pontos fortes e pontos fracos não só do meu tanque mas dos tanques deles também né dos inimigos enfim de fato também é meu tanque tem que olhar bem identificar um identificar target Identificado o target. Atenção, o tanque. Fudeu, fudeu. Fudeu pra caralho, subiu dois Abrams ali, maluco. Aí eu tô cercado. Tô cercado. Ah, eu tomei. Ferra esse Abraão, ferra aquele Abraão. Aquele Abraão tá bem quebrado. Ainda bem que eu não tava com o lance de esforço. Agora eu tô... Não tá mais não. O que é que eu tô tirando essa merda? No meio da torre. Entra a torre e o chassi. Não quebrei a esteira, merda. Vai falecer. Vai acertar um hitzinho meio safado já. Porra, filha da mãe. Tá representando agora, moleque. Falece, caraca. Agora eu tô representando, maluco. Tô dando dano pra cacete. E aí, artilharia. Faleceu. Eita, filha da... Caraca, esse Leopard tá muito bem escondido. Meio pra você, Leopard. Tá muito bem escondido. Não consigo te achar. Ele tá ali distribuindo dano safado também. Sai de trás, sai de trás, sai de trás. Eu tenho que ajeitar a câmera. De vez que eu meto a cara na tela assim, a câmera não me pega legal. Aí, agora eu acho que pariu. Puxa, não passei. Vamos puxar, vamos puxar, puxar, puxar. Caraca, agora sim, maluco. O Abraão representou, hein? Faleceu. É nóis, vitória. Vitória é a mão da minha vida. Agora se representamos do Abraão. Abraão dispara. Paca, paca, paca. É hit, é hit. É bomba, tem. É nóis, moleque. Eita, rapaz. Olha aí. Deu um vídeo bacana, hein? Olha só. Esqueça de curtir pra aguentar então esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal se você está chegando por aí. E agora esse é um armário do Offer com M1A1. A última versão. Não sei. Mas pelo menos aqui está no jogo. Do Abrams Main Battle Tank. Americano, rapaz. Olha aí. Pô, nem ganhei mais dinheiro. Eu ganhei tanto dinheiro, mano. Que nem cabe mais no negócio ali. Olha aí. Spot Damage. Tem que ter quase 4 mil de dano. É muito, tá? Spot Damage. Ainda matei. Deixa eu ver. Tenta. Performance. Performance. Aí. Eu matei um. Dano pra cacete. Espalhado pra todo mundo. Até pra todo mundo. Rapaz. Então é isso aí. Esqueça de curtir e favoritar o vídeo. Seja bem-vindo ao canal se você está chegando por aí agora. Um grande abraço pra vocês. Senhores grandes. E eu... Fui. Fui. Fui.